O tema, o surdo e a sua responsabilidade pessoal. Você sabia que nós temos responsabilidades? Cada um tem uma. Vocês sabiam disso? Então, por exemplo, eu estou aqui na Bíblia, sou responsável. Eu trabalho bastante aqui com os surdos, eu cuido do ministério, dos deficientes visuais, dos cadeirantes, tantas coisas que eu estou ali fazendo. Ajudando, né? Então, são minhas responsabilidades. Mas é a minha responsabilidade pessoal, qual é? Então, eu também preciso estar pensando e tendo consciência disso e fazer a coisa certa. Estar no mundo certo. Então, por exemplo, se eu tenho responsabilidade, eu não posso fazer tudo de qualquer jeito, fazer as coisas erradas, não. Eu preciso fazer certo pelo mundo. Ter a minha responsabilidade pessoal, estar seguindo isso. Ah, eu vou estudar, eu vou orar, eu vou pensar em Deus, eu vou estar indo na igreja, eu vou ensinar. Entendeu? Isso é o termo responsabilidade. Agora, se eu sei... Olha, estou bem aí, não preciso. Eu preciso, eu tenho responsabilidade. Para quê? Olha, isso é perigoso. Mas o que acontece, né? Às vezes, a nossa responsabilidade parece que, né? A gente pega, olha e ele... É... Ah, não. Eu não preciso, não. Eu vou deixar ele aqui, né? Vou guardar. A gente esquece ela. O surdo tem responsabilidade? Claro que tem. Então, é pessoal de cada um. Você tem essa responsabilidade. Coisas que você precisa. E hoje, eu queria mostrar para vocês... Vocês conhecem esse sinal? Eclesiastes. Não é esse? É diferente, tá? Eclesiastes. Olha ali. Então, é Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14. É praticamente o final ali já. É o último versículo. Então, o versículo 14, ele é muito fácil de lembrar. Né? 12 e 14. 12 e 14. Pronto. Faça. Eu memorize. Isso fala sobre a responsabilidade. Na hora, ele lê, ele fala. Nossa. Tá bom. Eu preciso estar pensando, tendo consciência disso. Conhecendo, aceitando essa responsabilidade, essa vida, né? Até a minha morte. Você tem essa responsabilidade. Porque no futuro você vai morrer. Agora, se você pensar, não tem responsabilidade nenhuma, o que vai acontecer? Você precisa ter consciência disso. Certo? Também os surdos e homens. Tanto faz, tá? É o pessoal, essa responsabilidade. Então, olha ali o que está escrito. Pois Deus trará o julgamento, tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal. Olha, na hora que eu li, né? Parece o quê? Lá no futuro, né? Deus, ele vai vir a terra e vai vir a julgar. Aí, você, né? Por exemplo, você pensa, ah, eu vou esconder umas coisas aqui, eu vou disfarçar, ai, não vai saber, né? Ai, eu vou na igreja, né? Levanta a mão, eu louvo, eu adoro. Ai, Espírito Santo, né? Aí, chega em casa, você está sozinha, você vai lá e faz errado, errado, errado e peca, 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 peca. Você fica pensando em coisas erradas, coisas do mal e teu coração está assim, está cheio de sujeira, cheio de pecado, cheio de maldade. Aí, você pensa, ah, ninguém sabe, você consegue responder de Deus essas coisas? Não, adianta. Deus, ele sonda o seu coração, ele sonda a sua mente, ele sabe de tudo o que está lá dentro, ele conhece. Deus sabe dessas coisas. Eu, de verdade, eu tenho medo de Deus. Eu estou falando aqui para vocês. Por quê? Às vezes, eu tenho umas vontades assim, ó, é, Deus está meio medo, ai, nossa, que medo, ai, o que que é melhor não, ai, vou evitar. É verdade, eu estou desabafando aqui para vocês. Mas, às vezes, também, eu sei que Deus está me olhando, ah, tanto faz, eu vou lá e faço errado, depois eu fico aflito, né, e pensando, ah, por que que eu fiz aquilo? É difícil, né? O pecado, parece que ele vem ali na frente da gente e vai, né, amolecendo a gente, vai levando a gente ao pecado, não é verdade? É, o pecado, ele é horrível, ele é muito ruim, né? Ele fica ali na nossa frente até que a gente aceita o pecado. É só comigo que acontece isso? Não, com vocês também, né? Ai, ufa, eu pensei que era só comigo. Mas, ali, no capítulo 12, versículo 14, é uma coisa muito séria. Você sabe quem que escreveu, Efeziastes? Salomão. Quem que era o Salomão? Quem que era essa pessoa? Não, não é Sansão. Isso, ele era uma pessoa muito inteligente. Então, lá atrás, lá, voltando ao tempo, tinha o rei Davi, né? Ele era todo famoso e fazia lá suas coisas e guerreava contra os lugares e conseguia suas vitórias. Aí, foi passando, nasceu o filho, que cresceu, e esse filho foi o mesmo que Davi fazia incopiável e começando a ficar inteligente igual ele. E ficou muito inteligente. Ele era muito inteligente. O Salomão, ele era o mais inteligente daquele lugar. Era o mais inteligente dos homens. É, a Bíblia que está falando isso. Ele era muito, 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 muito. Até na lua. Não, é brincadeira, gente. Na lua, não. Vocês entenderam? É, Deus, ele é mais, né? Mas, o rei Salomão, ele sabia das coisas. Ele via, ele conhecia, né? Ele via as coisas, ele percebia. Ele tinha muita sabedoria. Então, ele ia percebendo as coisas e isso fazia com que ele tivesse sempre mais sabedoria. Por isso que o sinal dele é esse. Porque ele sabia das coisas. E ele, o rei Salomão, também, escreveu provérbios. Conhecem? Foi ele que escreveu, né? Eclesiastes e provérbios. E também, o rei Salomão escreveu alguns salvos. Então, ele pegava lá e escrevia. Agora, hoje, a gente lê, né? A gente fica de boca aberta. Por quê? Porque parece que ele está nos dando conselhos, né? Claro que a gente está lendo, aquilo salta aos nossos olhos. Mas, ali, em Eclesiastes, ele já estava bem velho. Então, ele era muito experiente. Ele conhecia muito bem as coisas. E ele estava nos dando esse conselho. Então, por isso que é importante a gente nos atentar a isso. Né? Porque parece que é como se fosse um sonho. Não é esse Salomão, tá, gente? É o rei Salomão. É como se ele estivesse vindo ali. Olha, gente. Por favor. Eu já estou velho. Eu já sou tão experiente. Já vi tantas coisas acontecendo. Eu já errei muito. Mas, agora, eu tenho consciência. Eu estou pensando somente em Deus. E eu sei que, no futuro, a gente vai estar frente a frente com Ele. E Deus vai nos julgar por tudo que a gente fez. Sendo coisas boas ou sendo coisas ruins. Então, por isso, gente, por favor, tenham atenção. A tua responsabilidade. As tuas escolhas devem ser certas. Pensem. Tenham consciência. Pronto. O Salomão foi embora. Agora o Daniel contou. Vocês pensaram nisso? É sério? É muito sério isso. Presta atenção. O que eu quero dizer agora? Aqui está falando o quê? Que um dia, todas as pessoas estarão diante de Deus. Então, mais ou menos agora, no mundo, sete bilhões de pessoas, mais ou menos. Mas, no passado, quantas pessoas morreram até hoje? Não sei, né? Quantas pessoas será que são? E no futuro? São muitas, 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 muitas pessoas que estarão diante de Deus. E Ele vai falar, venha você. Agora venha você. Agora venha você. Eu imagino, tá? Eu não sei se é assim. Não está na Bíblia, tá? Mas eu imagino. Que é como se tivesse um telão atrás de Deus ali. E você... Não, peraí. E aquelas pessoas todas ali. E você... Tá, eu morro. E vai começar a aparecer ali as coisas. A história da tua vida. Tudo. E você... Não moça. É? Você já imaginou? E eu, hein? Eu acho que eu ia ficar lá todo encolhidinho. Vendo aquelas coisas ali. E todas as pessoas iam olhar. Ah, pastor? Como assim? Olha ali o que você fez. Como? É verdade. Ou, talvez seja em particular. Cada um. Né? Vai estar devendo a sua história. A sua trajetória. Né? Como criança. Adolescente. Adulto. Até a hora da sua morte. Tudo. Tudo. E você... E você... Ai... Vai me encerco ali, né? Vendo aquelas coisas. É... Vai ser difícil. Mas... Que escolha você tem feito? Você tem feito escolhas certas? Ah, não estou preocupada por ensinar. Se eu vou ficar diante de Deus ou não. Não estou preocupada. Olha, cuidado. Porque a Bíblia, ela fala o quê? Que todas as pessoas estarão diante de Deus. Eclesiastes 14, versículo 12, falou isso. Então, vocês precisam praticar a sua responsabilidade. É, eu não tenho vontade. Eu sou livre. Preste atenção. Você precisa pensar nisso. Você precisa pensar em Deus. A sua vida, ela precisa estar de acordo com Deus. O seu coração, os seus desejos. Tem que ser os mesmos filhos dele. Os seus sonhos, né? Os seus propósitos. Tem que estar de acordo com Ele. E aí? Também, eu estava lendo ali, eu pensei... Ah, no futuro, todas as pessoas vão ser julgadas. Vai ser como uma balança ali, né? Vai estar vendo as coisas erradas, as coisas acertas. Nossa! Você já pensou nisso? Por exemplo, a tua vida, tá? Tá ali. Tudo que você fez. Tudo anotadinho. Você já viu em Apocalipse? Né? Que fala ali... Ahn? É... Tem dois livros. São dois. Um livro... As coisas que você faz. E o outro livro... É a sua vida. Aí eu olhei e disse... Ahn? Nossa! Então, quer dizer que esse livro... As coisas que eu fiz. Tudo tá marcado ali. E esse outro aqui... Parece que é como se Jesus estivesse colocando as coisas ali. O nome novo, a sua vida. E daí você olha ali as coisas e as coisas de Deus e vem... Você sabia disso? Você sabe que Deus tá te vendo, né? Você sabe? Você tem consciência disso? Em Salmo 139, fala isso. Deus, ele está te sondando, ele está te olhando, ele olha o teu coração, a tua mente, o teu interior. Tudo. Ele sabe de todas as coisas. Ele tá te vendo. Ele sabe, sim. Você não pode fingir pra Deus. Você pode fingir pra mim. Você pode ser fingido pra sua mãe, pro seu papai, né? Você pode estar fazendo isso com o seu amigo, com o seu namorado, com qualquer pessoa. E você pode estar fingindo. Agora, pra Deus, tentar enganar ele, tentar fingir, não adianta. Você não consegue. E a linha Eclesiastes fala disso. Que no futuro, a gente vai ser julgado como se fosse rasgado a nossa vida e fosse exposto a Deus. É como se agora você tá ali com uma máscara, né? Ela vai ser retirada. Né? Às vezes você tá ali, sorridente, né? Como se tudo estivesse bem. Um santinho, né? Você tá com essa máscara. Mas por trás, às vezes, não é isso. Às vezes é só maldade, é desejo, é pecado, é pegar coisas. Né? São tantas máscaras diferentes. Mas a gente precisa mesmo, é o quê? Abrir o nosso coração e deixar Deus nos tocar. Deus guiar a nossa vida. E você? Você não tem medo, não? Do julgamento? Então, a gente precisa ter essa responsabilidade, sim. De fazer as escolhas certas. De fazer as coisas certas. De estar no caminho certo. De estar fazendo igual Jesus fez. Porque, às vezes, a gente tem nossos defeitos, né? Mas por quê? Porque eles faltam a responsabilidade. Né? A gente precisa estar pensando. A gente não pensa nisso. A gente vai lá. Ai, isso que é isso? Ai, que legal. Olha só. Ai, é meu. Ih, peguei. E vem o pecado, e o pecado. Não é verdade? Então, você precisa estar pensando nisso. É seriamente. Pense nisso. Você não é mais criança. Você não é um bebezinho. Eu percebo, por exemplo, na minha casa, a minha filha. Às vezes, ela está lá. Só olhando as coisas. Aí, ela vem no brinquedo do irmão dela. Ela vai lá, pega e joga. E quer. Ai, o irmão começa a chorar. Começa a chorar. E ela começa a dar risada. Criança, gente. Criança, ela não pensa. Ela não tem, por exemplo, não sabe das consequências do que pode acontecer. Agora, vocês, vocês não são crianças. Vocês sabem das consequências. E vocês sabem que isso vai acontecer. A gente vai estar frente a frente com Deus no dia do julgamento. E todas as coisas que você fez, sendo bom, sendo mal, vai aparecer. Deus vai estar vendo. Um dia, todas as coisas serão reveladas. O que está escondido vai ser aberto, vai ser mostrado. Lembra que eu falei ali, meu palão? É. É só um exemplo, tá, gente? Agora, pensa. Tudo que você fez. Foi fazendo, fazendo, fazendo. Agora, por exemplo. Não, eu obedeci a Jesus. Eu copiei todas as coisas de Jesus. Você vai estar pulando, né? Vai aparecer ali. Olha ali, ó. Vamos ver. Aí, tá lá você evangelizando, né? Tá lá você servindo. Tá lá, né? Você fazendo as coisas. Mãe dinheiro com as pessoas. Fazendo o bem. Praticando, praticando, praticando. Ajudando. Encorajando. Mostrando amor em família. Ensinando. Todas as coisas. Agora. E se você faz mal? O que vai aparecer? Vai aparecer você lá roubando. Vai estar lá. Vai aparecer você fazendo a fofoca. Vai se provocando. Né? Fazendo tantas coisas erradas. Parece que ele, né? Induzindo aos desejos, né? Da maldade. E tendo amante. Traindo o marido ou a esposa. Fazendo tantas coisas ruins. Usando drogas. Tudo. Vai aparecer. Porque ele está lá. Os teus desejos. Vai aparecer. Isso tudo no futuro vai aparecer. E Deus vai revelar. Tudo isso. Então, a gente precisa o quê? Estar aprendendo a ter essa responsabilidade. Ter essa consciência. Estar pensando. Estar buscando a Deus. Querer sempre mais ser parecido com ele. Estar gritando a Jesus. Estar lendo a palavra. Estar orando. Parece que, né? O teu eu está tirando, está ali. Deixando Deus tomar conta do teu coração. Né? Do teu corpo. Da tua mente. De tudo. É isso que a gente precisa. A gente precisa estar com o nosso pensamento em Jesus. O nosso coração cheio de Jesus. A gente precisa que Deus esteja tomando conta de todo o nosso ser. Porque se o teu eu fica ali. Só o teu eu. É como se ele fosse destruir a sua vida. Fazer com que você fosse uma pessoa pior. O rei Salomão. Ele era um homem muito sábio. E ele está aconselhando vocês. E vocês querem esse conselho? Ou não? Você fala. Ah, quem é responsabilidade o quê? Deixa pra lá. No futuro, você vai estar com a ser fácil com Deus. No futuro, vai ter o julgamento. No futuro, tudo que estava escondido vai ser revelado. E o que você vai mostrar? O que vai ser revelado sobre você? Coisas boas? Coisas ruins? Desejos de Deus? Ou desejos maus? Hoje, eu queria estar orando. Às vezes, na tua vida, você pega ela e me olha. É, tá ruim. É, eu preciso mudar. Eu preciso estar lá de acordo com Deus. É, realmente. Então, hoje, se você quer isso, você precisa pensar. Que escolha você estará fazendo? A tua vida, né? As coisas que você fala. Hoje, você precisa estar pensando nisso. Faça a escolha certa. Ou todo dia você tem feito só escolhas erradas e erradas e erradas. Tudo vai estar à vontade ali. Comece fazendo escolhas certas. Comece a ter responsabilidade. Escolha Deus. Copie as coisas de Deus. As coisas no reino dEle. Por favor. Então, eu queria estar orando com vocês. Se você realmente quer, você tem esse desejo. Deus, por favor, me dá força. Fique em pé. Se você quer que Deus te ajude a fazer as escolhas certas, porque você sempre faz as coisas erradas, peça para que Deus te ajude. Peça para que Deus te abençoe. Se você quer que Deus te dê força, fique em pé. Nós vamos pedir isso a Deus, para que Ele abençoe a sua vida. Para que você faça as escolhas certas. Eu também quero fazer as escolhas certas. Ter essa responsabilidade, ter essa consciência. Eu também quero. Deus, por favor, me ajuda. Eu não quero estar fazendo as escolhas erradas. Eu não quero estar contra Deus. Eu não quero estar sempre fazendo as coisas erradas. Eu quero, sim, estar de acordo com Deus. Eu quero isso. Então, vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer. Porque o Ecclesiastes, capítulo 12, versículo 14, foi tão sério. Das coisas que eles serão reveladas no futuro. Quando a gente estiver face a face contigo. Deus, que cada pessoa aqui vai ser julgada. Mesmo que tenha feito coisas boas, coisas ruins. Mas também, Deus. Que o Senhor, agora, esteja dando a cada um aqui a consciência, Pai, de estar pensando nessa responsabilidade. De estar fazendo coisas que sejam de acordo com o Teu reino, Senhor. Por favor, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor cuide de cada um, cuide de mim também. Venha, Senhor. O Senhor tem liberdade para este lugar. Venha conduzir as nossas vidas. Para que a gente possa estar mais perto de Ti. Que a gente possa pensar e ter sempre essa consciência. Eu quero agradecer, de querer agradar a Ti, Senhor. Então, por favor, em nome de Jesus, que o Senhor me abençoe. Que o Senhor abençoe cada um aqui, as nossas vidas. Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Podem ser. Amém.